Perto, não pode vacilar, domina ali o Serginho de Costa, vem a marcação em cima dele Olha o Gabriel Lima, recebeu, bateu pro gol, a bola vai parar na água Muita chuva, nessa tarde de quarta-feira E lá vem o Rio Negro, lá pelo lado esquerdo, cortou pro meio, bateu pro gol A bola passa pelo lado esquerdo, linha de fundo, tiro de merda Coloca essa bola no chão pro Wilson Júnior, trabalha com o Gabriel Lima Boa troca de passes, bom, passe na frente, o Wilson Júnior cortou pro meio, entrou dentro da área Bateu pro gol, pra fora Alto rendimento a Far E lá vem o Manaus, Gabriel, boa abertura de bola com o Wilson Júnior Tá no mano a mano com o Paulinho, cortou, pra dentro da área, foi pra dentro, tocou pro meio, bateu pro gol na trave Esse ano, Antony cobrou, em cima da barreira Bola sobrou pro Kander, tentou o chute direto nas mãos do goleiro Reinaldo E a chuva que deu uma trégua aqui né Bruno É, a chuva já parou e o céu já tá ficando limpinho aqui Vem lá pro lado esquerdo, o Rio Negro, tentou o chute direto, Reinaldo E a chuva deu mesmo uma parada aqui Olha esse canteio cobrado pro meio da área, afasta ali de trás o Michel A sobra é do Kander, vai tentar o tiro direto na trave Tá no mano a mano, em velocidade pro lado direito, cruzamento pro meio O João Paulo olha a sobra, Serginho defendeu o Lucão Arbitro, Cadu tá na bola Tá ele também, quem vai correr o Cadu, vai tentar direto Cadu bateu direto, golaço O que é o Rui Negro? O que é o Júlio? O que é o Júlio? O Júlio da área bateu pro gol, cruzado, afasta de trás a defesa Complementa ali atrás o Magno, a sobra pro Serginho Paulinho cobrou, Sacramento, dominou o Guilherme Fez o toque, passou ali pelo Gutiérrez, tocou de lado Olha o tiro direto pro gol, Reinaldo! Camisa 4 que hoje veste a camisa do Rio Negro Tentou o lançamento lá na frente, dominou ali o Sacramento Tentou o tiro direto pro gol, Reinaldo! Minha destaque é o caboclo do jogo hoje, Bruno É, vamos ver, né? O Clenison tá de frente pro gol, bateu pro gol Defendeu o Lucão Tem um escanteio pra cobrar o Rio Negro Autorizado o desvio Gol Gol Do Rio Negro Um gol Tem uma falta pra cobrar a equipe do Rio Negro Pode vir bola na área do Gavião do Norte Olha lá, desvio Na trave, olha a volta pra fora Tem uma falta pra cobrar a equipe do Rio Negro Pode vir bola na área do Gavião do Norte Olha lá, desvio Na trave, olha a volta pra fora Um pro Manaus Um pro Rio Negro Parezão 2023 Quarta rodada Né? Aí a gente vai colocar pra vocês A gente vai colocar pra vocês o lance A gente vai colocar pra vocês já já o lance O lance do gol do Manaus Que foi E...